Pode tirar para a gente, tira a calça primeiro, tira bem, você vai ter que tirar, não dá para dobrar o corpo, não é? Isso aí é um martelo? É um martelo. No pé também tem alguma coisa? Não. Como que eu falei que você trabalhou sem mostrar o rosto dela? Filme então. É, mas sem mostrar o rosto dela. Então vai ficar sem roupa. Você vai colocando? Vai colocando as coisas. Vai colocando? Posso colocar aqui também? Posso colocar aqui também? Tudo. Você olha joalha? Sim. Se ela visitou outro presídio? Não. Esse é a primeira vez ou não? Abraça a mão, tira a mão de espécie também. Isso que chama. É o que? É mesmo. Quente, entrego e isso. É tudo isso? É. Muito mais remédio. O que é isso? Vou preencher a droga? É droga ou não? É. É. Muito mais remédio. É. Uma coisa que você dá a droga. É outra coisa que você faz a droga. É uma coisa que você faz a droga, vamos fazer a droga, vai mudar a droga. Não faz o olho. Você mandou a droga? Cadê os celulares? É de nada. A marcação é de. Qualquer coisa que você faz a droga? Quede que você faz a droga? Mais uma coisa atrás do lado, aqui na esquerda e do lado, tira as restações também, tira a fila, tira a... Posso ensinar a minha cara? Não, tira tudo. E drogas tem certeza também, não é, amor? Tem certeza. A gente tem que passar a senhora no bolescão só para a gente se atestar, viu? Não.